Meu nome é Jean, eu ministro as aulas aqui na Casa do Quadrinho de Anatomia I, Anatomia II, Desenho e Técnico de Materiais, tanto com curso regular quanto com curso técnico. E a perspectiva também, ambas correntes. Não tem aquela coisa, quando eu era pequenininho, eu fui crescer, comecei a interessar para a arte. Não tem ideia, não tem uma data limite do começo. Foi natural, foi indo, foi indo. Sou desista da escola, da turma, depois virei desista da escola, no ensino fundamental. Mas não tem assim, a partir desse momento eu comecei a interessar pela arte. Foi natural, foi sem querer querendo. Na Casa do Quadrinho aqui eu comecei como monitor, né? Primeiro seis meses eu comecei como monitor. Aí depois comecei a virar professor. Ah, cara, já faz um bom tempo, vai fazer uns 14 anos já. Atualmente eu sou um dos mais velhos. Eu e o Coutrinho somos a relíquia da escola. Sempre fui mais específico, nunca fui genérico. Eu sempre gostei do desenho, escultura, sempre fica nesse meio e aquarela. Então eu sempre foquei nesses três pilares da questão da arte. Além da aula como professor, eu faço ilustração e pintura. Eu também faço pintura de camuflagem em AEG. Para o pessoal saber que é um ISOF, específico para réplica de arma. Eu utilizo a arte para fazer camuflagem nesse tipo de réplica de arma de fogo. Eu utilizo como professor, professor em algumas matérias. Eu utilizo o máximo, como se diz, de materiais tradicionais, do mais simples, que é o lápis e o papel, até o mais complexo, que é a aerografia, que eu utilizo uma complexidade maior, no meu ver. Então, tanto tinta óleo, acrílica, aquarela, nanquim, bico de pena, mais tradicionais, que eu sempre tenho esse leque grande. E o digital, eu uso essas mesas digitalizadoras para fazer alguns programas específicos para desenho que eu utilizo. É o seguinte, além do... na época eu fui... eu me apresentei aqui para o Cristiano para... Deixa eu ver assim, faz tanto tempo que a gente vai esquecendo os fatos, né? Que... eu era para ser monitor, né? Eu vim aqui e tal, apresentei o meu portfólio, comecei com o Cristiano e falou, ó, vou ver o que eu arrumo para você. Aí comecei com o monitor com o Rodney, né? Rodney, né? Com o monitor dele, algumas aulas que ele estava precisando. E algumas... também foi um... Aquele primeiro a casa, tinha um dia na sexta-feira, tinha aula de reposição. Então, eu vim aqui, ficava nesse período, né? O aluno precisava. Ele fazia monitoria, tá? Então, a gente fazia isso. E a partir disso, eu comecei depois e virei professor. Bom tempo como professor. E certo tempo, passou um período, o Cristiano me convidou para ser o coordenador da escola. Começou na período que estava começando com os técnicos. Daí, naquela confusão do começar o Custec, estava, ia começar, não ia conversar. Aí, eu já tinha... o Custec já estava estruturado, né? A gente podia só dar a lapidação para chegar, começar o Custec. E nesse período, foi no meio do período, do primeiro semestre do Custec, eu virei condenador. Aí, passei quase seis anos como condenador da casa, em geral. Aí, depois, eu falei assim, aí depois eu deixei a bola, passei para a frente, né? Com outro professor. O que eu acho que é sempre bom também, é renovar a coordenação. Achei isso muito interessante. E eu, atualmente, estou como professor. Tá? E aí, a gente fazia esse... Como assim, a gente, eu sou um professor que dá quantidade de matérias, variedade, né? Maior, atualmente. Atualmente, assim, eu não sei que eu estou... Além da aula de perspectiva, anatomia, ateliê. Só ainda não me veredei para a aula digital, né? Mas, eu sou grande parte de outras matérias, já fui apoio, ou tanto de substituição como professor. E, nesse período, a gente está... Faz de tudo. É igual canivete suíço. Atualmente, eu dou aula de três matérias. Anatomia, perspectiva e técnicas materiais. Desenho e técnicas materiais. Todas eu gosto. Eu sou fascinado por aquelas matérias que eu ministro. Anatomia, eu gosto de passar para os alunos. Como é que a casa chama? Casa dos quadrinhos, né? Mas, a minha intenção, na minha matéria, quando eu dou aula, não é focar no quadrinho. Anatomia é para quadrinho. É anatomia, ponto. O que ele faz depois, aí ele vai... Cada um vai seguir o seu ritmo. Então, dou a base, ele chegar na... Eu quero fazer anatomia para super-herói. Eu quero fazer anatomia realista. Não é todo mundo musculoso. Todo mundo... As mulheres também, musculosas. Ou eu quero dar para uma coisa mais cartoon. Para ele entender que ele tem a primeira coisa para fazer anatomia. Entender o corpo humano. Ver o corpo humano como ele deve resolver. Aprender. Desenhar a pessoa magra. Até a pessoa... Como diz assim... Pode falar assim... Gorda, né? Então, aprender também a ver a beleza de todos os aspectos. Todos os biotipos. Não ficar só o biotipo X, que esse é melhor, não. Ele vai aprender a ver toda a beleza de cada biotipo. A questão da... Da matéria de perspectiva. Eu gosto da perspectiva em que sentido? A perspectiva é clássica. Tá? Tudo medido, na régua. Sem... Como disse... Primeiro você estrutura ela. Você aprende a estruturar dela. Depois você pode quebrar ela. Mas primeiro você tem que aprender a usar régua, compasso, transferidor. Então, todos os meios, todas as ferramentas que você precisa. Depois você pode chegar a não usar mais. Mas, pelo menos, você entender como é o processo. Que é super importante isso. Na perspectiva. E na matéria desenho, técnicos e materiais. Você vai aprender a utilizar vários tipos de materiais. Tanto aquarela, como nanquim, bico de pena, lápis de cor, pastel seco, pastel unioso. Então, essas pequenas... Essas ferramentas, talvez ele goste. Ou não, pelo menos, ele vai entender como é o processo. Então, ele tem um leque maior de possibilidade para você trabalhar o dia a dia. Então, ele vai sair da matéria preparado para usar alguma técnica, algum material desse. Dê na sala de aula ou pessoalmente. Vocês, que é aluno ou deseja vir para a escola. Um conselho que eu dou para você é o seguinte. Aproveite o máximo da escola. O máximo mesmo, tá? Evite faltar a aula. Faz todos os exercícios possíveis. Faz mais que o professor manda. Porque cada vez que você faz isso, você vai ter um ganho muito maior. Lembre-se que vocês que desejam trabalhar com arte, vai ser a sua profissão. E para você ser bom na profissão, você tem que praticar bastante. A arte é um ato solitário, algumas vezes. Então, cada vez que você fazer, você que vai ficar melhor. Aproveite os professores, os alunos, questionem, tá? O único que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte. Todos, aproveite o máximo. Faz, ah, professor, tem que fazer isso. Tem que fazer e fazer mais. Sempre mais. Ok? Ok? Eu sou da Bahia, cara. O estado melhor que tem no Brasil.